Você é apaixonado por plantas, mas sempre tem problema com pragas? Hoje eu vou te ensinar a fazer um inseticida natural, super eficiente e feito com a folha da mamona. Você vai usar 4 folhas médias de mamona e 1 litro de água. Atenção! A mamona é uma planta tóxica. Manuseie com cuidado e evite o contato com a planta e não utilize utensílios de cozinha. Pique as folhas em pequenos pedaços. Amasse bastante. Adicione 1 litro de água. Deixe a mistura descansar no escuro por 24 horas. Depois das 24 horas, coe e misture uma parte dessa mistura para 10 partes de água. Coloque em um borrifador e aplique nas plantas no final da tarde. Esse inseticida é eficiente contra pulgão, coxonilha, ácaro, trips e mosca branca. E pode ser aplicado em qualquer planta. Nas hortaliças é necessário esperar 5 dias antes de colher. Gostou dessa receita? Não esquece de seguir o nosso perfil que você sempre vai aprender alguma coisa por aí.